Bom pessoal, é isso, estamos de volta mais uma vez. Ora, quero lembrar do nosso site que é o www.programatvcar.com.br Acesse, fique à vontade, o site foi feito para você. E eu gostaria que você avisasse seus amigos. Olha, assista o programa TV Car aí, através do site. É atualizado diariamente esse site, tá bom pessoal? E eu quero também estar explicando aqui para vocês que estão notando que hoje nós não estamos tendo participação pelo telefone. É, hoje, excepcionalmente, nós não temos a participação pelo telefone. Por quê? Eu vou explicar. Você já conhece essas placas e sabe que aqui nós trabalhamos, né? Mostrando, dando prêmios como dinheiro, por exemplo. Aqui nós temos, olha, 25 reais, aqui não tem nada. Aqui tem alguma coisa também, tem dinheiro, deixa eu abrir aqui. Aqui tem 50 reais e assim sucessivamente. Então veja bem, o que está acontecendo é que nós estamos mudando os critérios para sorteio. Nós estamos mudando também os prêmios, principalmente. Nós iremos estar dando prêmios valiosíssimos aqui, nas próximas programações, a partir do mês que vem. Nós estamos remodelando, reformatando o programa TV Car. Isso tudo para recebermos novos clientes, novos entretenimentos. Muita coisa, muita novidade está chegando no programa TV Car a partir do mês que vem. Isso tudo para você. Então, portanto, quero lembrar que nós não temos a participação pelo telefone hoje, na distribuição de brindes, porque nós estamos remodelando tudo isso aí para você. Ah, você vai adorar. Deixa quieto, deixa quieto. Vamos de música, maestro? Cadê a música? Muito bom, pessoal. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês, aqui no Vitrino TV Car, ofertas da atual Volkswagen Governador Valadares, que está fazendo, ainda continua essa promoção. É uma espécie de feirão da Volkswagen e a atual continua com desconto em veículos. Tem veículos com desconto até 5 mil reais. Se você não está acreditando, não, deixa eu mostrar para vocês. Aqui na tela do programa TV Car, vitrine com a atual Volkswagen. Para começar, eu já começo com boas e ótimas ofertas aqui na atual Volkswagen. Eu e a Ana e o Ana. Tudo bem? Bom dia, Ana Ana. Para começar, o primeiro carro é o Polo. O Polo Rete. O Polo Rete. Esse Polo, ele é completinho, com ar, direção, vidro elétrico nas quatro pós, trava, alarme, sensor de estacionamento. Esse Polo, ele está para 47 mil. É o Fox? Muito bem. 1.6 Prime, completo, com airbag, ABS, rodas de liga leve, completinho mesmo. A promoção nele hoje, o valor dele de mercado seria na faixa de 46 mil. Nós estamos fazendo a 44 mil. Gol G5. Gol G5 na cor preta. Esse Gol, ele é básico, mas ele tem limpador. Esse é o carro da promoção, né? Isso. Ele tem a mais, limpador e desembassador. Muito bem. Esse carro, ele está saindo a 29 mil e 300. Agora, tem um outro veículo que nós não temos a imagem dele aqui, você já conhece, é o Voyage. É o Voyage. Ele está com promoção especial, gente. Ele está com parcelas mais 60 meses de 399. Olha, para você obter informações, ligue para cá, é 0 operadora 33. É, 0 operadora 33, 2108 mil. Ok, tem um celular que fala com você também, na hora. Sim, 8815-8399. Obrigado, você querido, um ótimo dia, tá bom? De nada. Estamos começando e tem mais ofertas ainda. TV Car Negócio para a gente é coisa séria. Próximas ofertas. Viu como está fácil comprar um carro zero quilômetro? Viu como é que o preço está bom aqui na atual? Volkswagen é atual em Valadares. Você não pode perder essa grande oportunidade. A promoção já está acabando, tá certo? Deixa eu fazer um giro agora pelo leste de Minas Gerais e vamos visitar a cidade de Teoflatone. Eu quero ver as ofertas que a Total Chevrolet tem para a gente. Total Chevrolet traz as ofertas aqui na vitrine do TVK a partir de agora. Vamos lá. Direto com o meu amigo Miguel. E volta com mais ofertas na Total Chevrolet. Eu e Miguel. Miguel, como é que vai, Miguel? Tá bom, meu amigo? Vamos lá. Ofertas de sim novos, revisadas e garantidas pela Total Chevrolet. E são automóveis, não é mamão, hein? Olha lá, é um Costa Classic, é isso? Costa Classic 2007. Muito conservado e o preço bacana, hein? R$17,900. S10 Tornado 4x4 2008. Espetacular o carro, boa procedência. Estamos oferecendo esse carro aí a partir de R$5,900. R$64,900 vai embora, hein? Tem um Honda Civic 2008, R$48,000 vai embora. Carro recepcional e muito bonito esse carro, hein? Tem um arranjo 4x4 também em 2008 com banco de couro completinha, né? A diesel, claro. E a partir de R$65,000 vai embora. Tem um Astra 2002 Sedan e o preço bacana, viu? R$22,900 vai embora. Traga o seu carango aqui. Vamos trocar, meu? A gente financia esses aí pra você também. Liga, tem informações, é a operadora 33. Liga no 3522 3690. Ou pelo celular, né? Fala no celular comigo, né? No 8825 2643. O Miguel tá aqui pra te atender. É isso aí. Obrigado, Miguel. E você sabe que a Chevrolet e o TVK, negócio pra gente... É coisa séria. Isso aí, próximas ofertas. Aí, esse é o Miguel. Um abraço pra você, Miguel. Obrigado pelo carinho também por estar com a gente esse tempo todo. João Adolfo, pessoal Ivan Dias, minha querida amiga Márnia, todos vocês, obrigado. Vamos lá. Continua em Teoflotone ainda. Nós temos a Greenville Peugeot também de Teoflotone, que tem ofertas pra gente. Quer ver só? Vamos conferir aqui na vitrine. E aproveite essa promoção. Tô dizendo mais uma vez. É a promoção zero grau da Peugeot. De volta com mais ofertas em Teoflotone, aqui na Greenville Peugeot. Chega mais Pablo, chega mais Pablo. E aí, meu, beleza, cara? Bom. Pra começar com o zero quilômetro, 307. Olha que espetáculo. 307, presença de pé, que tá com teto, rodas de liga, faróis de milha, som controle no volante, airbag do freio ABS. Esse carro de 58 mil até 53 mil, tá? A próxima oferta que eu tenho agora é o 207, é isso? Isso. É o hatchback? O hatchback, isso. O modelo X-Line, tá? Esse modelo, esse aí é o modelo básico, X-Line, duas portas. Se você quiser investir em torno de 28 mil e 500 reais, esse é o carro. Se escapar de SW, a perua é nossa, né? Esse veículo, ele é completo de série, tá? É suspensão elevada, reforçada. É um carro todo preparado pra quem quer pegar um chão de vez em quando, ir pra praia. É um carro estilo aventura. Esse veículo hoje, ele sai até a 48 mil. É o Passion, 207 Passion usado. Ele zera hoje 43 mil. Esse usado sai a 35. Vecta 2004, esse pression, tá? 2.08 válvula, tá? Esse veículo tá com preço muito bom, a 24 mil. Depois eu tenho o quê? Um Fiesta, é isso? Esse Fiesta, tá? Um Fiesta sedã 1.6, básico, prata, carro a 25 mil. Ligue pra cá e obtém informações, zero operador, 33. Isso, 3522-5566. Vou pelo celular. 8829-5566. É isso aí. Obrigado você, Pablo. Falou. Boa tarde, bons negócios. Nada, obrigado. TV Car, negócio pra gente, é coisa séria. Próximas ofertas. Pablo, um alô pra você aí em Teoflotone. E quero lembrar, inclusive, aproveitar que nós estamos falando de Teoflotone, deixa eu lembrar aqui que nós teremos, irá acontecer em Teoflotone o Salão do Automóvel TV Car. Uma coisa muito esperada pelo leste de Minas Gerais. Até então, nós já trabalhamos em Governador Valadares. Nós já estamos na nona edição, que acontecerá em outubro, no final do mês de outubro. Mas antes disso, nós vamos estar fazendo o Salão do Automóvel na cidade de Teoflotone. Daqui a pouquinho eu dou mais informações a respeito disso. Desde já quero mandar um alô especial aí pro meu amigo Léo Leal, que é nosso representante aí em Teoflotone. Daqui a pouquinho eu vou falar desse assunto pra vocês. É o Salão do Automóvel TV Car, que vai acontecer em Teoflotone, onde nós estaremos levando pra lá as principais marcas zero quilômetro e também somando as lojas de multimarcas que nós temos na região. Daqui a pouquinho eu falo desse assunto. Vamos visitar agora o Vale do Aço e ver o que que a Ford Brasalto, meu amigo... Esse é o Hermano que tá fazendo essa gravação hoje, o Hermano, não é isso? Hermano, traz pra mim aqui na vitrine do TV Car as ofertas da Ford Brasalto aí no Vale do Aço. De volta no Vitrine do TV Car, agora na Ford Brasalto. E o Seoflotone, Hermano, chega mais, Hermano, tudo bom? Tudo bem. Começar com o primeiro carro que eu tenho. É, o Meriva, ele é 2007, 2008, ele tá 32.900 reais. Vamos lá, a segunda oferta que nós temos é F250, é isso mesmo? Ela é 2001, XLT, prata, completa. Ela tá 52.900 reais. 52.900 reais. Próximo carro que eu tenho é Gol? É o Gol, ele é 2006, 2006 completo. Roda de liga também. Esse carro tá 22.900 reais. Montana é o próximo carro? É, Montana, ela é 2004, 2005, ela é Sport, completa também. Esse carro, ele tá 24.900 reais. Esse é o Honda Civic, ele é LXS, 2006, modelo 2007, ele tá por 49.900. Depois eu tenho EcoSport. EcoSport, ela é 2006, modelo 2007, ela tá 37.900. É um Focus? Aqui é um Focus Sedan, 2007, 2008, 1.6 completo, GLX. É, 33.900 reais. 33.900, agora eu tenho um Vectra. Esse Vectra é o Expression, 2007, 2008 também, único dono. Ele tá 39.900 reais. 39.900 reais. Ligue pra cá e obtem informações, 0, operadora 3, 1. 21, 09, 30, 03. Ou pelo celular do irmão. 8873-6897. É isso aí. Irmão, obrigado você, uma ótima tarde, bons negócios, tá bom? Obrigado a vocês, irmão. TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Aí, obrigado você, irmão. Obrigado vocês da Brasalto. Aliás, a gente fala de Brasalto, falamos lá do Vale do Aço, nós temos ofertas aqui em Valadade também. E agora, nós tivemos essa semana lá em Mantena, antes de mostrar as ofertas com o meu amigo Hélio, que eu já tava com saudade dele, daqui a pouco eu vou mostrar as ofertas dele. Eu quero falar com você o seguinte, pessoal de Mantena. A partir de agora, vocês fazem parte da família do programa TV Car. E nós, com certeza, fazemos parte do comércio de vocês. Legal, né? Essa interatividade é muito boa. Isso significa que... Como é que é? Eu não sei ainda como vai funcionar. Se são todas as semanas que eu irei até a cidade de vocês, ou pelo menos duas vezes ao mês eu irei na cidade de vocês, pessoalmente, pra gravar essas ofertas. Obrigado vocês pelo carinho, pela audiência, pela receptividade. Um abraço desde já pro prefeito.